Bom dia, Bom dia a todos. Em nome da Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria de Planejamento e Gestão, gostaria de dar boas-vindas a todos aqui para essa manhã cinzenta e gostosa, para a gente não só tomar um café, mas discutir um pouco a gestão de pessoas aqui no nosso diálogo sobre gestão de pessoas. Antes de continuar essa breve abertura, gostaria de lembrar a todos que a gente já abriu a inscrição para o quarto congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista, que acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Convenções Rebouças. As pessoas poderão se inscrever no site www.sgcursos.sp.gov.br. A gente só pede que as pessoas observem o pré-requisito do público-alvo. As pessoas também poderão se inscrever tanto para os dois dias como para apenas um dos dias. Então, observar. E uma recomendação que a gente sempre gosta de lembrar, que apesar do evento ser gratuito para os servidores, ele é feito com recursos públicos. Então, aqueles que forem se inscrever, participar, de fato o façam e façam com gosto, porque muitas vezes a gente acaba tomando o lugar de pessoas interessadas no assunto, interessadas em participar, e ficam de fora por faltas de vagas. As vagas são sempre limitadas. E vocês poderão fazer a inscrição pelo próprio site, individualmente, sempre com autorização dos superiores, autorização da pasta, e poderão também acompanhar o status da inscrição e até mesmo fazer o cancelamento, caso futuramente isso se torne inviável por algum motivo de ordem pessoal ou mesmo de trabalho. Também gostaria de convidar a todos a conhecer o nosso canal do YouTube, no youtube.com.br. no qual, em breve, esse diálogo estará presente, assim como toda semana a gente insere novos conteúdos relacionados à gestão pública, livremente para toda a população mundial. Não é nem a paulista. É totalmente aberto, não é preciso inscrição, basta acessar e se divertir lá com os nossos vídeos. Bom, o tema de hoje é até um pouco um chavão, os desafios da gestão de pessoas no setor público. Sempre que a gente fala em gestão pública, a gente fala de desafios, dificuldades, e a gente não quis fugir desse chavão, porque, de fato, a gente entende que não é à toa que falamos das dificuldades do setor público, dos nossos desafios. O Estado de São Paulo conta com 44 milhões de habitantes. Os servidores públicos são responsáveis por atender esses 44 milhões de habitantes. Diferentemente do que acontece em uma empresa privada, no qual nós criamos os nossos nichos de mercados, isso não se vale para nós, do setor público. Nós devemos atender a todos e de forma igual. E, por isso, essa complexidade de atuação da área da segurança pública, passando pela educação pública e passando também pela área de saúde, por exemplo, que são as principais áreas de atuação do setor público. Nós estamos em todas as partes e somos responsáveis por servir esses 44 milhões de habitantes. E muito mais até, porque, se nós pensarmos bem, nós atingimos também pessoas de outros estados, com projetos de infraestrutura, pessoas que vêm para cá nem que sejam para turismo. Então, a nossa atuação não está fechada apenas em um nicho. E isso, obviamente, complexifica demais a nossa atuação. E eu gosto sempre de dizer, sem medo de ser repetitivo, que, quando nós falamos em gestão pública, nós nunca podemos nos contentar com o mínimo, que é oferecer o serviço público ao cidadão. Nós devemos oferecer o que há de melhor para o cidadão, para que a escolha pelo serviço público seja uma opção, não a última saída daqueles que não têm recurso. A escola pública tem que ser acesso para aquelas pessoas por escolha delas. Eu quero que o meu filho vá para um colégio público, porque o colégio público é o que tem de melhor. É onde ele vai se sociabilizar com a comunidade, é onde ele vai aprender melhor a como ser um cidadão futuro. A mesma coisa é na saúde. A gente não tem que procurar os hospitais privados e, na falta de recursos, ir para o hospital público. A gente não pode coadunar com essa mediocridade, de achar que basta oferecer os serviços. Isso não é suficiente, e a gente não pode ficar calmo com isso. E por isso que é tão desafiador trabalhar no setor público, porque lidar com essa complexidade e conseguir oferecer esse tipo de serviço não é coisa fácil, não é coisa para qualquer um, é para muitos. Muitos de nós que somos, no Estado de São Paulo, 820 mil servidores públicos ativos, fora os servidores municipais e os federais. E, para discutir como a gente gerencia esses servidores públicos que entregam os serviços à população, os gestores são os responsáveis pelo seu desempenho, nós vamos discutir hoje o desafio que é gerenciar isso sobre dois aspectos. Um é o aspecto do direito, que todo gestor gosta de falar, não sem razão, que ele imputa muitas dificuldades à administração. Em todos os aspectos, seja a administração de pessoal, de gerenciar a sua equipe, até o gerenciamento logístico de materiais, de patrimônio. E também vamos falar da experiência do professor Brás na Escola Municipal Campos Salles, ali em Heliópolis. Acredito que muitos de vocês já conhecem a história do professor Brás, que é uma história de uma pessoa que, através da liderança, da gestão, conseguiu transformar uma realidade que acredito que seja o papel de cada um de nós. Bom, então, para não ter mais delongas, gostaria novamente de agradecer a presença de todos vocês. e a gente iniciará, primeiramente, uma exposição com o professor doutor Alex Vargas, que é especialista em Direito Administrativo, Direito e Direito Administrativo, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e coordenador de projetos da FGV Projetos. Professor Alex, por favor. Sinta-se à vontade aqui. Obrigado. Esse aqui está funcionando? Tá. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, quero falar da minha satisfação em estar aqui na Fundap. Quando eu comecei com a ideia de trabalhar com governo, estudar governo, foi aqui na Fundap que eu comecei, na própria GAP, tinha o CITEG, o curso de Ciências e Técnicas de Governo, e trabalhei aqui na Fundap também já há um tempo e gosto muito de estar aqui e estar com vocês aqui. É um prazer para mim. Agradecer o convite, a Márcia, do Tiago, para a gente bater este papo hoje. O tema que eu vou abordar, basicamente, vou fazer uma fala rápida, aqui está só um roteiro em PowerPoint, a ideia é a gente poder conversar, essa ideia dos diálogos, mas é tratar um pouco do, quais são as técnicas modernas, atuais, em gestão de pessoas que vigem na área privada e como que elas podem ser adaptadas ou que restrições elas sofrem para ser aplicadas na área pública. Escolhi quatro tópicos, sem a menor pretensão de falar isso é uma gestão moderna de pessoas, não, são quatro tópicos que estão vinculados a uma gestão moderna de pessoas, então estamos falando de gestão por competências, carreira em Y, cargos largos e gestão do desempenho. Vou abordar cada um desses tópicos aí, o que significa cada um deles e que restrições eles sofrem para ser aplicados na área pública a partir da perspectiva jurídica, do direito administrativo. E a regra, até retomando o que o Tiago falou, a regra que mais afeta a essas questões é a regra do concurso público, que está no artigo 37 da Constituição. E com isso eu não estou demonizando esta regra, eu só estou falando que ela traz algumas consequências para aquelas práticas. Pelo contrário, a regra vem da reforma burocrática do Estado tentando exatamente garantir isonomia, legalidade, ela tem uma lógica de ser muito louvável, mas ela traz algumas consequências que dificultam algumas práticas que são comuns nas empresas, mas no governo não vão poder ser aplicadas da mesma forma. E o que diz a Constituição? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Em outro dispositivo, ele fala que cargo em comissão é para funções de chefia, direção e assessoramento. Então, a princípio, para trabalhar no governo, há que se prestar concurso público, exceto nos casos de cargos de chefia e assessoramento. Essa regra traz um impacto razoável nesses tópicos que nós vamos tratar agora. Gestão por competências. Então, primeiro, vamos tentar retomar o que são competências. Tem vários conceitos, a gente pode achar várias classificações para este termo, mas a que eu costumo trabalhar é até conhecida de chá, porque são as iniciais ali, conhecimentos, habilidades e atitudes. Que afetam... Bom, e quais conhecimentos, habilidades e atitudes? Que afetam parte considerável das atividades de alguém. Então, não é qualquer conhecimento, habilidades e atitudes. São aquelas que afetam parte considerável das atividades. Que se relacionam com o seu desempenho. Que podem ser medidas por padrões estabelecidos. E que podem ser melhoradas por meio de treinamento e desenvolvimento. O conhecimento, estamos falando de formação, estudo, conhecimento que a pessoa adquire ao longo da sua vida. habilidades e saber fazer. Então, não basta eu ter conhecimento. Ah, eu estudei biologia, mas eu sei fazer, conduzir um processo químico, uma análise laboratorial. Eu sei fazer, uma coisa é estudar e ter conhecimento, outra coisa é saber fazer. Então, conhecimento é saber, habilidade é saber fazer. E atitude é o próprio fazer. Aí é a questão comportamental. Se a pessoa tem iniciativa, se ela faz, se ela se coloca, se ela se omite, aí estamos falando de comportamento. Então, competências têm um plexo um pouco maior do que em geral está no sentido legal, de quais são as competências deste cargo. Em geral, ali só estão atribuições. Aqui, quando estamos falando de competências, estamos falando de um conceito um tanto mais amplo do que atribuições. E são competências que afetam o desempenho da organização. Da organização, as pessoas que compõem a organização tendo competências esperadas para aquele cargo que ela ocupa, ela afeta o desempenho da organização. Essas competências podem ser medidas e elas podem ser melhoradas. E aí, qual que é a grande questão em competências? É identificar o gap. Então, a gente tem que fazer um estudo para delimitar quais são as competências esperadas para cada cargo ou para cada posição. O que se espera? Quando eu pensei em pôr este cargo ali, eu preciso de um engenheiro no DR. Bom, o que eu espero desse engenheiro? O que ele vai ter que... Que atribuições ele vai ter que desempenhar? Com quem ele vai ter que se relacionar? E, a partir daí, eu vou elaborando que habilidades ele tem que ter, que atitudes ele tem que ter. E, daí, faço depois o mapeamento de competências. Eu vou olhar o meu quadro atual, as pessoas que estão aqui trabalhando, que competências elas têm. E vejo o gap. Então, eu estou aqui, esse aqui é o meu servidor e esse aqui é o que eu espero dele. Como que eu supero este gap? treinamento, formação, sensibilização, motivação. Por que eu fiz questão de pôr sensibilização, motivação? Porque a gente está lidando também com atitudes. Treinamento, formação, tentando pegar mais conhecimentos e habilidades. Formação, mais falando em conhecimento, treinamento, mais em habilidades. Então, a partir do momento que eu identifiquei o que eu preciso e o que eu tenho, eu planejo como chegar lá. esta é uma das formas de se levar adiante aí uma gestão por competências. Mas também tem uma outra que é o termo em inglês replacement ou recolocação que eu identifico se a pessoa tem tais competências, se eu colocá-la em outra posição, ela vai ter um desempenho bem melhor. Porque as competências que ela tem são aquelas que eu espero para uma outra posição, não para onde ela está. Então, a partir desse mapeamento de competências, eu consigo realocar pessoas, melhorando o desempenho da organização e das pessoas, evidentemente. Então, são duas grandes mexidas aí que se faz dentro da gestão por competências. Mudar a pessoa de posição e planejar desenvolvimento. E no poder público, quais são as restrições que temos aí? Na primeira parte, quando a gente está falando aqui treinamento, formação, sensibilização, motivação, restrição alguma. E está aqui a Fondap com a sua história sempre trabalhando nesta área, trabalhando no desenvolvimento de pessoas do governo do estado de São Paulo. Agora, na parte do replacement, daí a gente vai ter restrições. Restrições vinculadas exatamente àquela regra que a gente viu que é do concurso público. Então, se eu pego uma pessoa, pegar um exemplo bem simples e que todo mundo já deve ter visto. A pessoa entrou no governo como técnico em enfermagem ou como auxiliar em enfermagem, mas ela já no cargo fez a faculdade de enfermagem. Então, ela fez uma formação. Estamos falando de conhecimento, estamos falando de competência. Eu posso, ah, ela tem a competência para o cargo de enfermeiro, pegar ela e passar para o cargo de enfermeiro? Eu não posso porque a regra do concurso público não permite. Para ela ser enfermeira, ela vai ter que prestar um concurso público para o enfermeiro. Coisa que, na área privada, não é um problema. Eu tenho lá um técnico de enfermagem bom, ele fez a enfermagem, eu posso passar ele para o enfermeiro. Na área privada, não tem restrição alguma quanto a isso, mas no poder público a gente vai ter. Então, o replacement já começa a ter aí uma restrição do direito público. Porém, de outra parte, se eu tenho um engenheiro que está trabalhando em uma área de pesquisa e ele poderia estar trabalhando em uma área que envolve atendimento à população, fiscalização, aí eu posso. Aí eu posso. Então, o replacement não morre com isso, ele simplesmente fica limitado. Também em situações em que a posição que ele pode ser realocado é uma função de confiança ou um cargo em comissão. Também é permitido dentro das regras do direito público. então é possível eu fazer o replacement dentro dessas limitações. Eu não posso mudar a pessoa de cargo exceto se for para um cargo em comissão. Então, a gente vê que a gestão por competências pode sim agregar bastante coisas no setor público dada esta restrição. Outro tópico é o dos cargos largos. A técnica de cargos largos ela é usada especificamente para buscar flexibilidade. A ideia é eu ter uma capacidade maior exatamente de poder realocar as pessoas e aproveitar as competências dela. Então, isso se liga bastante ao modelo de gestão por competências. A partir do momento que eu tenho um cargo largo eu tenho um plexo de atribuições um conjunto de atribuições mais genérica uma possibilidade de formações que se aceita para o cargo mais ampla e eu posso então realocá-lo em várias posições eu fico com uma capacidade maior de realocação. E quando a gente vê o modelo do Judiciário Federal que também é seguido pelo Ministério Público Federal eles fizeram três cargos apenas só existe três cargos lá é um de nível fundamental um de nível médio e um de nível superior tirando carreira de magistrado estou falando do staff que trabalha no Judiciário tirando o próprio juiz esses três cargos aí você fala nossa isso é a radicalização do cargo largo mas na prática não é o jeito que eles fazem não é porque a lei só previu esses três cargos então o cargo de nível superior é o cargo de analista só que tem a regulamentação interna deles que põe as especialidades eu tenho um analista que é formação jurídica eu tenho um analista engenheiro analista biólogo analista contador analista economista e assim vai uma lista grande de especialidades e segundo as normas e práticas do Poder Judiciário a pessoa que entra numa especialidade ela não sai daquela especialidade então é a mesma coisa que eu ter vários cargos na prática é a mesma coisa se eu tivesse criado 15 cargos de nível superior na prática seria a mesmíssima coisa porque no concurso eu ponho vagas por especialidade prestam provas diferentes depois ele não muda de especialidade então exatamente a mesma coisa que eu criar os vários cargos então o que aparentemente é uma radicalização na prática não é de outra parte muitos órgãos públicos têm feito um modelo que realmente o cargo fica mais amplo cargo amplo ou cargo largo são dois nomes para dizer a mesma coisa em que o cargo realmente tem um conjunto de atribuições mais ampla admite formações de várias ordens e de fato a pessoa entra no cargo e pode depois mudar então eu faço um concurso por exemplo para executivo público e com isso eu não estou querendo dizer que o estado de São Paulo faça assim mas é um cargo que existe em outras esferas de governo e eu nesse momento estou precisando de um uma pessoa com perfil de contador para trabalhar na saúde com questões contábeis de gestão do fundo de saúde falar de um pensar num município que tem um plano de carreiras que prevê cargo largo de executivo público e muitos planos prevê expressamente a regra eu posso fazer concurso público por especialidade sem que isso signifique um direito adquirido ou alguma restrição a que essa pessoa vai ficar presa a essa especialidade então no momento que eu faço concurso público eu lanço uma vaga com formação específica para contador o cargo admite várias formações de nível superior mas aquela vaga que eu estou abrindo eu estou abrindo outras também mas aquela é para contador e eu vou exigir conhecimentos específicos na área de gestão contábil da saúde questões relativas ao financiamento do SUS ao fundo municipal de saúde porque eu quero pegar uma pessoa com aquele perfil é perfeitamente possível isso o direito administrativo não faz essa restrição e eu já estou vendo a cara de você falando nossa mas em geral isso não é feito mas não é um problema de direito administrativo isso é possível e eu faço aquele concurso depois que essa pessoa está no governo depois de muitos anos eu preciso de alguém na área de assistência social desenho de programas e tal e essa pessoa por um acaso também fez outra formação também conhece a área tem uma experiência prévia então ela tem as competências que aquele cargo que aquela posição melhor dizendo requer eu posso realocá-la posso ela é um executivo público ela não é um contador da Secretaria da Saúde ela é um executivo público eu posso realocá-la então daí sim eu estou tendo flexibilidade aí neste modelo sim o cargo largo está me trazendo uma grande flexibilidade é bom ter essas regras já descritas no plano de carreira é bom para não ter depois questionamento mas não há restrição diretamente da Constituição que implique que eu não possa fazer isso eu tenho um executivo público eu aloco ele aonde eu tenho necessidade com isso a gente está eu governo estou pensando eu sobre a perspectiva do gestor público então havendo interesse do governo em realocar as pessoas ele pode fazer dentro do que o cargo dela permite o cargo dela neste caso é largo e permite várias posições pois bem uma radicalização de cargo largo poderia significar transposição eu falo bom então eu crio um cargo só eu ponho a pessoa para onde eu quiser então eu crio um cargo largo de servidor público e faço o que eu quiser entra no nível médio eu passo para lá não vamos com calma daí sim temos uma restrição bem evidente decorrente de novo da regra do concurso público e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige dois requisitos aí que nessa questão de gestão de cargos e carreiras e planos de carreira que é para eu juntar cargos e isso vai servir para eu desenhar um cargo amplo eu tenho que ter similaridade agora falhou similaridade de atribuições o que a gente pode ligar a um grande macro processo de trabalho e mesmo nível de escolaridade aí você vê que a própria carreira do judiciário separou nível fundamental nível médio nível superior então aquele caso que eu falei do técnico enfermagem foi proposital porque técnico enfermagem é uma formação de nível médio profissionalizante que é o nível técnico enfermeiro é um cargo de nível superior eu jamais posso passar uma pessoa para um outro nível de escolaridade para um cargo de outro nível de escolaridade e a jurisprudência do Supremo é bem tranquila quanto a isso não permitindo nenhum caso que eu tenha estudado esse tipo de prática e vários que eu estudei rechaçando e mandando voltar atrás e anulando o plano e tudo mais então se eu consigo criar um cargo com amplo que eu consigo descrever um macro processo uma atribuição ampla macro e com o mesmo nível de escolaridade ok esse cargo amplo está conforme o direito constitucional pátrio e aí eu posso buscar então aquela flexibilidade que o modelo se propõe a realizar um outro tópico é carreira em Y a carreira em Y basicamente é uma alteração do modelo linear de carreira o modelo linear de carreira então e isso estamos falando de área privada carreira em Y é uma coisa bem de área privada entra como aprendiz na empresa como estagiário vira trainee vira auxiliar aí ele faz formação vira analista aí ele acaba assumindo funções de chefia ele vira coordenador gerente diretor presidente é o topo da carreira em qualquer empresa então essa é a carreira linear como que as pessoas crescem linearmente dentro de uma empresa a carreira em Y é uma tentativa de superar este modelo criando uma alternativa de crescimento para aqueles que não querem ser gestores ou chefes então ele continua crescendo como um especialista ela corre em paralelo a carreira de chefia então tem o aprendiz o estagiário auxiliar analista a partir do momento ele decide eu quero seguir uma carreira de gestor e ser chefe ou eu quero ser um especialista quero me especializar numa área e desenvolver minhas atividades então daí tem dentro das empresas o cargo de consultor especialista mestre doutor conselheiro ele pode compor o conselho da empresa e especialista então carreira em Y basicamente é isso às vezes o pessoal inventa muito mais coisa do que isso mas basicamente é isso é a possibilidade de crescer na carreira sem ter que virar chefe então ele escolhe ele pode crescer na carreira sem virar chefe essa é a ideia da carreira em Y basicamente e aí como falamos no poder público tem restrição a esta concepção de carreira em Y nenhuma porque os cargos de chefia são comissionados então ele pode continuar inclusive crescendo para um lado e eventualmente ocupando chefias do outro ou pode ir só ocupando chefias do outro lado o que ele não pode é aquele comecinho ali de aprendiz virar analista estagiário virar analista e isso não vai poder então essa base aqui do Y não mas a partir do momento que ele está aqui ele pode crescendo a complexidade das suas atribuições dentro da carreira pública então os planos de carreira em geral contemplam nível 1, 2, 3 que ele vai ascendendo em alguns casos se prevê diferença de atribuições conforme a complexidade sem que ele tenha que assumir função de chefia e ele pode também seguir uma carreira de função de chefia só que essa que não vai ser propriamente uma carreira estável estamos falando de cargo em comissão livre provimento ou função de confiança também livre designação a técnica é possível não exatamente da mesma forma mas elas não estão falando propriamente de restrições não dá para aplicar só não dá para aplicar aqui esse início gestão por fim o último tópico gestão do desempenho quando a gente fala em gestão do desempenho olha para a constituição e fala que não só ela cria restrições como é o que ela quer o que ela busca a constituição fala expressamente ali no artigo 41 são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público parágrafo 4º como condição para aquisição da estabilidade é obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade a constituição obriga que haja uma gestão do desempenho dos servidores primeiro para adquirir estabilidade e essa aqui é a que a gente chama de avaliação a gente chama não a constituição chama avaliação especial de desempenho essa tem que ser por comissão depois que ele já é estável a gente pode fazer um processo mais simples de avaliação de desempenho e aí cada órgão público desenha o seu na sua legislação nas suas normas então tem avaliação especial de desempenho que é essa prevista na constituição e pode haver avaliação periódica de desempenho anual semestral cada órgão cria o seu modelo além disso avaliação de desempenho também aparece no artigo 93 inciso 2 como exigência para promoção dos magistrados então os magistrados também tem que ter avaliação de desempenho no artigo 39 parágrafo 8 esse aqui já é decorrente da reforma gerencial do estado aquela reforma do estado da época do Bresser para aumentar a autonomia gerencial dos órgãos públicos então fala que ele tem que fazer contrato de gestão tem que ter metas tem que planejar e tem que ter avaliação de desempenho dos seus servidores e o artigo 132 parágrafo único para estabilidade dos procuradores uma regra análoga dos magistrados também aqui para os procuradores procuradores também precisam ter avaliação de desempenho para crescer na carreira então a gente vê que a constituição obriga e busca que o poder público faça uma gestão do desempenho através da avaliação dos seus servidores e essa gestão do desempenho serve para a partir do momento que eu faço avaliação de desempenho se eu faço ainda retomando aquela ideia de gestão por competências ou não mas eu faço avaliação de desempenho eu percebo o que está faltando ali para onde eu quero chegar então o desempenho está baixo em tais áreas em tais competências eu com isso eu faço eu programo minhas ações de desenvolvimento então gestão do desempenho preconizada pela constituição o que eu gostaria de falar sobre gestão do desempenho tem mais um tópico da constituição que fala sobre gestão do desempenho opa aqui artigo 41 o servidor público estável só perderá o cargo um em virtude de sentença judicial dois mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e daí vão ser normas estatutárias que preveem a falta grave e tudo mais ou três mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa então a constituição além do que a gente já falou ela prevê a possibilidade da demissão por insuficiência de desempenho isso é uma coisa que não é praticada esta lei complementar nunca foi aprovada esse tópico aqui foi incluído em 98 na constituição mas a lei complementar nunca foi aprovada ela foi proposta na época da emenda e está lá parada até hoje então hoje sem essa lei não é possível fazer isso porque está prevendo a regulamentação da lei vai ser na forma da lei uma exceção a esta regra é o estado de minas gerais eles fizeram uma lei complementar estadual regulamentando a demissão por insuficiência de desempenho esta lei foi questionada no supremo ainda não há decisão mas a aparecer já da procuradoria geral da república pela constitucionalidade da lei o que se alegou ali perdão se eu entro em tecnicismo jurídico constitucional mas é que o que se questionou é aqui está prevendo uma lei complementar lei complementar de âmbito nacional o congresso tem que aprovar o estado de minas não poderia fazê-lo a procuradoria geral da república opinou trata-se de questão de organização interna é competência do estado fazer a sua organização interna e gerir seu quadro de servidores portanto a lei é válida não há decisão do supremo ainda não sabemos para que lado ele vai pender mas então temos a única pode ser que haja em outros estados outros municípios eu não conheço isso é evidente eu não conheço a legislação de todos os estados e municípios mas a única que eu achei foi a de minas então a constituição prevê até mecanismos além dos praticados na área de gestão de desempenho então nesse caso a prática dos governos é que está segurando uma gestão de desempenho mais ampla e com isso eu encerro a apresentação sobre estes tópicos e estou aí aguardar para depois a gente continuar a fazer exatamente o diálogo porque agora só eu falei eu quero ouvi-los também tá bom obrigado